Deus é o nosso refúgio e fortaleza. Socorro bem presente na hora da angústia. E assim diz o Senhor nesse final de dia, eis que abro porta para vós aonde não tem parede. Estou quebrantando vossos corações. Tenho bênçãos sem medidas para liberar sobre vós, mas arrependei-vos enquanto é tempo. Lá vai as vossas vestes no sangue do Cordeiro, porque as bênçãos materiais, elas precisam ser acompanhadas das bênçãos espirituais. Primeiro você recebe do meu reino, para depois eu acrescentar na matéria, no material que você precisa. Busca a minha face, filho. Obedece a minha palavra e eu te prosperarei na terra. Não te faltará nada e eu te honrarei, diz o Senhor dos Exércitos. Deus abençoe sua noite.